Não, não diminui nada. Se voltaram atrás e realmente não foi, é um acerto. E se o Palmeiras empata ali com um pênalti que não foi? Também ia ficar sujo para o Palmeiras o título? Então, se é o certo. Eu estou falando, respeitando a sua opinião, que está falando que os caras que não foi pênalti, o que eu escutei no vestiário que realmente não foi. Que bom, né? Que bom que a gente poderia ficar até mais chateado aqui se realmente foi pênalti e o juiz não deu. Eu poderia ir sim, mas já que fez o certo, que a arbitragem acabou voltando atrás e fazendo o certo, então a gente não tem que diminuir a nossa conquista não, e sim comemorar bastante esses dias aí. Bastante mesmo, porque das quartas de final, semifinal, a cada dois dias tendo um jogo, e a gente tendo que correr atrás de resultados, desgastante demais, demais. Fiz questão depois do jogo contra o Palmeiras, que nós perdemos em casa, de dar dois dias de folga para esses caras, para sair do CT e tirar totalmente a cabeça do futebol mesmo, esfriar, viajar, cada um fazer o que quiser, porque era necessário. Foram 40 dias, todos os dias, jogo em cima de jogo, com viagem, libertadores e tudo mais. Então, graças a Deus, as coisas caminharam de uma forma muito positiva. Não tem que diminuir nada, não. A gente é merecedor, porque a gente lutou bastante. Não tem que diminuir nada, não tem que diminuir nada, não tem que diminuir nada.